O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou uma ação que pedia a prisão do jornalista William Bonner da TV Globo por incentivar a vacinação de crianças e adolescentes. Na ação, o jornalista é acusado de participar de uma suposta organização criminosa. O pedido de prisão foi feito pelo ex-candidato a deputado distrital pelo PSOL, Wilson Issao Koresawa. Em sua decisão, a juíza Glaucia Falsarela Pereira Folley classificou o pedido de Bonner ser preso como delírios negacionistas. O salário mínimo que já havia sido definido em R$ 1.210 para 2022 será agora de R$ 1.212, de acordo com uma nova medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A portaria, datada de 30 de dezembro de 2021, define o valor diário de R$ 40,00 para o salário mínimo. Os novos valores já estão em vigor. Lula, que se apresenta como pai dos pobres, foi flagrado em um passeio de luxo no iate avaliado em pelo menos R$ 5 milhões. Consta que, ao ser questionado sobre a propriedade do valoroso equipamento, ele disse que pertence a um amigo. Até quando vai persistir na política brasileira? Essa conversa fiada.